E aí Abra aí, rapaz, vai vir? Abra aí, rapaz Praia Passau Deixa que a moto, olha o gato E aí, filhos O que foi? Se eu chegar lá Se eu chegar lá, levar de rua lá Se tiver um arranhado Se tiver um arranhado, vou abrir a ponteira No 4x5, velho Tá fazendo o que? Eu vou ir do noveiro comigo Tá fazendo o que, irmão? Ei, tô, filhos Filhos, tu é filho de quem? Eu sou filho de agito Filho de quem, filho? Mas vai fundo, perdendo pra você, rapaz Tu é filho de quem? Filho de agito, não Filho de agito, não Ah, rapido, eu dou a resinha aí Filho de agito, não Você quase faz lado, rapaz Filho de agito errado lá no meio Para aí, para aí Canta aí uma Uma boa aí pra gente Eu tava cantando Tento retrapalhar Como é que tu liga isso? Olha, não é isso que eu tô dizendo Adiante do tomo, tá? Não adianta Não adianta Olha Olha, canta aí uma parrenta Olha os bois derrando Canta aí uma parrenta aí Sai de cima do 4x5 Eu não posso tacar a mulacha Eu não posso nem subir aqui Sai de cima do 4x5 Sai de cima do 4x5, rapaz Sai Eu não posso nem subir no teu 4x5, rapaz Sai de cima, rapaz Rapaz, tu é muito egoísta Não é coisa não Ele tá sujando o 4x5 E teu pé tá sujando o meu 4x5 Aí depois você lava, rapaz Depois você lava Canta aqui uma toada pro povo Alô galera Bota a mão e bate o pé Tchou, tchou E bate o pé Fica lindo aquele rapariga Eu canto tanto que fica lindo É uma toada, pô Isso é toada E a galera bate o pé, pô Isso é toada não, pô Quanto é toada aí Aquela 40 litros de mer 40 litros de mer Uma gada de cerveja E um punhado de mulher Eu quero ser enterrado Lá no meio do cabaré Coisa bonita Você quer ser enterrado Você quer ser enterrado no meio do cabaré? Não, não é a música É o seguinte É a música Quando você morrer É Eu vou fazer questão De enterrar você Dentro de um cabaré Uau, se arrombar Seu robo Insola Cê é doido, hein? Eu vou fazer questão De enterrar você No mesmo cabaré Aí o cabaré Carro Carro o buraco lá, hein? Não, vai tá lá Aqui já Espirilho da resenha Sim Com o pedido dele Enterrado Enterramos ele aqui No cabaré Eu gosto de cabaré E você vai escolher o cabaré Que você quer ser enterrado, mãe Tá, mole Quer ser escolhido? É Qual é o cabaré? Que orgulhado Não, o que você quer escolher? Quer escolher? Sim Rapaz, é bem longe Ei, porque nessa sua Na sua andada aí Dito que matou a dar a fila todo dia Mas toma Olha, olha Tu não vem com essa onda, não, cara Entre beber cachaça Beber cerveja Você vai daqui a pouco Bota as botas Eu tomei da fila, não Tomei só Tomei só sem casco Só tem três, cara Não, você Tá cagando o sarém, não Bora, vamos ali Vamos olhar o cara ali, bora Ele sabe que se dá É problema, né? Acordamos de que? Aí daqui a uns dias Vamos não bater a bota Bora Dá para passar aqui, lança É o que? É o que? É o furmigueiro É o furmigueiro O que é? A fomega morde, bora A fomega ele tá bom Cuidado do topo, viu? Cuidado do topo Deixa eu acertar o zoolarejo A gente gosta Isso é uma agulha com esses quadrinhos que dá Não, não tem não, bora Não tem cinco, não Não tem cinco, mas tem a mulher Não tem mulher Ela morre O cavalo demora Ei, ei Chama o x5, mano Deve quebrar do ar Agora é as vascanas Já fomei? Eu puxei nunca Aí eu tô do ar Olha, filho chamando o gado e o gado vindo lá Ei O boi quando chama os outros boi Ele vem tudo, né, rapaz? Ó Olha ali, olha o queijo ali O boi quando chama os outros boi A mãozinha do lado, a mãozinha Ei E essa mãozinha aí? Nossa, nossa, nossa E essa mãozinha aí? Não, galera, deixa o like no vídeo aí Se inscreve no canal Galera, deixa o like Compartilhe com os amigos Se inscreve no canal aí Se inscreve no canal É só agradecer a Deus E um feliz ano novo pra galera aí É um feliz ano novo, né? É um feliz ano novo Deus abençoe cada um de vocês Beijo no coração Do Pirilinho da Resenha Dois mil e vinte e quatro O Pirilinho vai arrumar umas dez namoradas Ou mais Dez? Arruma dez? Antes, um ano velho Um ano velho Eu tinha um em vinte e cinco Vinte e cinco? É, agora eu quero que eu tenho umas cinquenta Cinquenta namoradas Ano novo, umas cinquenta namoradas Ou mais Eu nunca vi um anotar namorada, não Que parada? Ô, ô, Pirilinho Oi? Namorasse muito com a mão na parede Namorasse? Namorasse? Não, calma Você namorou muito Você tá pregando uma outra coisa Não, você namorou muito com a mão na parede? Com a mão na parede? Sim Namorasse? Bota a sua mão na parede e o carro atrás Vai tomar no rabo, vai dar puta Olha aí, tá jogado Olha, dois mil e vinte e quatro O Pirilinho vai se casar Vamos arrumar uma namorada pra ele pra ele se casar Que tamanho de gente? É o quê? É o quê? A mulher pensada me amada O Pirilinho, o quê? Sou pequenininho Teimando o botão Carrego papai no bolso Mamãe no coração O bote curou-se Papai caiu no chão O joio ficou meu coração Ah, oi As meninas de hoje dia Tomem dia peiturando E nem casar de hoje Acabou O que acabou? O que é pai? Pirilinho é um caba rochado Ele passou dois mil e vinte e três Com machado Trabalhando o ano inteiro Ele é um caba namorador Namorou muito com as mãos na parede E sentiu muita dor O leão chegou a dizer O leão chegou a cantar Eu sonhei a galera Torando tudo É o dia carinha Ah, não valeu Não valeu não Não valeu não Não rimou não Você quer ferrar eu Não rimou não Tu rimou não Pirilinho é um caba pequeno Mas ele gosta de mulher A mulher do cabelão Ele gosta de mulher do cabelão É minha perição E também do trouxão Vai tomar no barco, filha da puta A senhora fala que vai ser isso Ei, ei E aí E aí E aí Isso, caralho Vamos voltando agora Para esse Agora é isso É isso agora é o que eu estou pensando E aí, bora É isso agora é o que eu estou pensando